Quando alguém lhe perguntar qual lugar do mundo que você sonha conhecer, com certeza a resposta você já tem na ponta da língua. Afinal, pelo mundo afora existem diversos lugares que chamam a atenção, seja por suas paisagens naturais, construções fantásticas ou por apenas terem uma cultura completamente diferente da nossa. Se você já tem uma listinha de lugares que deseja conhecer algum dia, prepare-se para incluir alguns destinos bem inéditos nela. Já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando a notificação. Vamos lá! Lago Rosa No sul da Austrália, ocidental, existe um lago rosa, provavelmente diferente de tudo que você já viu algum dia. Este lago com nome de Hillier chama a atenção por sua característica bem peculiar. Por mais que seja difícil de acreditar, este não é o único lago rosa no mundo. Existem outros espalhados pelo mundo, um deles é o Hétba, localizado em Senegal. A concentração de sal nestes lagos são tão altas quanto a do Mar Morto, e uma das possíveis explicações para tal cor seria a presença de algas marinhas que espelem este tom rosa. Em Hétba, a presença de tais algas já foi comprovada, porém, em Hillier, nenhuma explicação foi oficialmente dada. Ilha de Vado Na ilha de Vado, Maldivas, não é apenas a cor da água que muda, ela simplesmente começa a brilhar. Como o mar de estrelas, as águas da região adquirem pontos de luz graças a uma reação química natural conhecida como bioluminescência. Microorganismos ou micróbios marinhos entram em contato com o oxigênio e começam a brilhar. Mas não se engane por sua beleza, algo nesses microorganismos podem produzir toxinas prejudiciais para os peixes e até para nós, seres humanos. No meio do deserto Ruacaxina é uma vila construída na década de 1930, no sudoeste do Peru. Esta vila é de longe comum, isso porque está localizada literalmente no meio de um deserto. Este oásis, construído ao redor de uma pequena fonte de água no deserto, tem uma população permanente de aproximadamente 100 pessoas, mas recebe visita de milhares de turistas por ano. Esta paisagem local não poderia ser menos impressionante. Aurora Boreal Esse, na verdade, não é um lugar, e sim um fenômeno que pode ser visto na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alasca, Finlândia, Escócia, Rússia, Islândia, Groenlândia e Canadá. Um dos lugares preferidos dos turistas para ver o fenômeno é na cidade de Thomson, na Noruega. O verdadeiro show de cores que acontece no céu do polo norte do planeta impressiona qualquer um. Esse fenômeno acontece graças aos chamados ventos solares emitidos pelo sol, que ao entrar em contato com campos magnéticos dos polos, provoca esse fenômeno de luz incrível. Praia secreta Já imaginou poder dispensar o guarda-sol na praia porque ela naturalmente te oferece sombra e água fresca? Sabemos que vendo essa imagem é difícil de acreditar que um lugar como esse realmente exista, mas é verdade. A Praia del Amor, mais comumente conhecida como Praia Escondida, localizada a oeste de Puerto Vallarta, no México, tem uma estrutura bem diferente. A praia está praticamente dentro de um buraco. Acredita-se que essa estrutura se deu devido a uma série de bombardeamentos que a área sofreu, graças a testes militares realizados pelo governo mexicano. Obviamente, o lugar atrai turistas do mundo inteiro. Salar de Uyuni Além de ser conhecido por ser o maior deserto de sal do mundo, com 12 mil quilômetros quadrados de extensão, o Salar de Uyuni também é famoso pela sua paisagem deslumbrante. Localizado ao sudoeste da Bolívia, bem perto das cidades Potosi e Uyuni, o deserto mais se parece com um mar branco que toma todo o horizonte que a nossa visão alcança. E se você acha que ele impressiona, apenas por essa extensão branca está enganado. No período chuvoso, você ainda pode ter a sorte de um bom viajante e encontrar o lugar alagado, o que transforma a paisagem branca em um espelho de água que reflete o céu, tornando tudo ainda mais impressionante. Piscina do Diabo É claro que com um nome desses, os medrosos de plantão não podem esperar que vem coisa boa por aí. Se formos considerar a paisagem incrível, até podemos chamar de boa. Já se formos levar em conta que é uma das piscinas naturais mais perigosas do mundo, nem tanto. No Zimbábue e na África, está localizado as Cataratas Vitória, com uma queda d'água com cerca de 128 metros de altura. E você sabe onde a famosa piscina natural que estávamos falando se forma? No topo dela. Durante os meses de setembro e dezembro, o volume de água cai. E assim, a piscina natural se forma, como uma piscina de borda infinita. Só que no topo de uma cachoeira. Obviamente, a paisagem é incrível e é uma experiência e tanto para os mais radicais. Cachoeira subaquática Por último, mas não menos impressionante, ficou com uma cachoeira debaixo d'água. Dá para acreditar? Nós sabemos que não é fácil de acreditar. Mas é isso que você vê caso decida sobrevoar a Ilha Maurício. Está localizado a 2 mil quilômetros da costa sudeste da África, perto de Madagascar. Apesar de ser isso que os olhos veem, na realidade isso é apenas uma ilusão que só pode ser vista do alto. Então, fique calmo que você não será puxado para baixo caso resolva nadar por lá. Ilusão ou não, a paisagem não deixa de ser impressionante, não é mesmo? Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!